Abertura Provérbios 31 É um texto muito Conhecido Aleluia, glória a Deus É a noite mesmo De nos entregarmos mesmo De abrir o nosso coração De deixar o fogo descer Neste lugar, porque Deus quer fazer Amém Provérbios 31, versículo 10 Diz assim Mulher virtuosa Quem achará O seu valor é sério De finas joias Vamos ao 11 O coração do seu marido confia nela E não haverá falta de ganho Ela lhe faz bem E não mal Todos os dias da sua vida Busca o lar e vinho E de bom lugar trabalha com as mãos É como um navio mercante De longe traz o seu pão É ainda a noite e já se levanta E dá mantimento à sua casa E atareca às suas servas Examina uma propriedade E adquira Planta uma via com a cena do seu trabalho Sige os lombos Desforça e fortalece os braços Ela percebe que seu ganho é bom E a sua lâmpada não se apaga de noite Estende as mãos ao fluxo Mãos que pegam na rocha Abre a mão ao aflito E ainda se estenda necessitado Até o fim Está bom Eu queria que você repetisse comigo Versículo 10 Vamos lá Mulher virtuosa Quem achará O seu valor Muito excede O de finas joias Tem mulher valorosa neste lugar Vamos falar com o Senhor Feche seus olhos Limpa tua mente agora De qualquer problema Tira tudo aquilo que estiver te impedindo De ficar neste lugar Jogue por terra mesmo E comece a ir no seu lugar A falar com Deus Pai amado e pai querido Eu quero nesta noite Te louvar Te agradecer Senhor Por essa rica oportunidade Pai de estarmos aqui Na tua casa Em mais um despertado As ferreiras Oh Deus Eu sei que o Senhor Preparou este dia O coração da nossa pastora Senhor Por isso Venha mesmo Pai A falar Os nossos corações Aquelas Pai que foi A cobertura Ainda não chegar Que o Senhor Possa trazer A insegurança Senhor E nós Que nós Já nos encontramos Aqui Fala conosco Toca no profundo Toca no oculto Senhor Oh Pai Começa a liberar Nesta hora Pai Limpa mesmo os céus Abre os céus Nesta hora Para que o poder Possa descer Neste lugar Aqui Pai Amado e pai querido Existem mesmo Mulheres Disposta a guerrear Mulheres Pai Que tem enfrentado Uma batalha Mas nós somos mulheres Mulheres virtuosas Para o Senhor Toma mesmo Pai Amado Este culto Em Tua mão Tuas mãos Tudo aquilo Que o Senhor Quisera Pai Fazer Que venha acontecer O sobrenatural Neste lugar Já podemos mesmo Contemplar Tudo aquilo Que o Senhor Tem preparado Que o céu Venha descer Mesmo Pai E que glórias E glórias Manhã subir A Deus Amado Eu quero Te louvar Nesta noite Te exaltar Dizer Pai O quanto eu te amo O quanto o Senhor É bom Por isso Por isso Nesta noite Senhor Nós te louvamos Nós te exaltamos E nós dizemos Ó Pai Então nós precisamos De Ti Por isso Ó Pai Fala mesmo Conosco Nesta noite Cada vez mais Para Tua honra Tua glória Tua glória Todos digam Amém Glória a Deus Aleluia Deus te louva Por Tua presença Santa Em nosso meio Por estar presente Em todo momento Por não nos deixar Só Deus nós Te agradecemos Ó Pai Porque Às vezes não merecemos Nós não merecemos Mas o Senhor Nos ama O Senhor Cuida de nós O Senhor A Deus Tem nos cercado Com cordas De amor O Senhor Tem se manifestado A nós Rápido Querido São tantas coisas Para nos afastar De Ti Mas o Senhor Por amor Nos atrai A cada dia O Senhor Não abre mão De nós Ó Deus E nós somos Gratos Por isso Te adoramos Ó Pai Te adoramos Ó Deus Porque a Tua Santidade Nos constrange A sermos Santos A buscar A Tua face Senhor A ser pessoas Melhores Ó Deus Rapaz O Senhor O Senhor Nos traz De volta Pai Porque o Senhor Tem cuidado De nós Porque o Senhor Nos ama Senhor Amor Ó Deus Chega Chega Para Ti Para o nosso Lá A Deus Recebe A nossa Adoração Senhor Recebe Senhor A nossa Gratidão Ó Deus Ó Pai Querido Muito Obrigada Ó Toda É Cantada Ó Senhor Recebe Nesta Noite É Glata Senhor A Tua Glória Nosso Meio Ó Senhor Deus Que possamos Nesta Noite Nos embriagar Nos Senhor Que possamos Nesta Noite Ó Pai Querido Nos Partar Senhor Nos Saciar Nos Que Jesus Que A Tua Presença Recebe Senhor A sua Padre Com E as Nota Salva Recebe Senhor A Norte Que Nos Negórdia Senhor Deus Aleluia 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 Agora Senhor Que Se Louvou Se Derrame Ao Senhor Com Este Louvor Cusque A Presença De Deus Amém 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 Esse anjo cada mundo canta Eu não procuro por coroas Por pedras, águas, nas fontes Desesperado eu te busco Frenha, te paga, é dinheiro Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Isso vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo O que é dos meus pecados Te darei a minha canção Doces palavras de Deus Me sustentas em mim a dor Isso me leva mais perto de Ti Mais perto dos Teus caminhos É o menor de cada esquina Em cima de cada concha Eu não procuro coroa Pra ser com pelas águas das fontes Desesperado pelo antiguo Frenete, mas acredito Que a visão da Tua face É tudo, tudo, tudo o que eu preciso Te te dê Te vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Que eu não sei Te vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que vai Eu sei que vai Eu sei que vai Eu dizia pra lá te chegar Eu e você Eu e você Eu e você Desenvolta pelo seu velho Eu dizia pra lá te chegar Eu e você 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 Eu e eu e você Eu e eu e eu Eu e eu e eu Eu e eu Eu e eu e eu Amém. 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 O que você tem de mais precioso na sua vida? Analisa aí. O que você tem de mais precioso na sua vida? Outra pergunta que eu queria fazer para você nesta noite. Como edificar uma obra que vai permanecer para várias gerações sem se corromper? Às vezes você começa a fazer uma coisa pequenininha. Às vezes você começa a fazer uma reforma em casa. Vou reformar esse quarto. Aí ficou pronto, você não está satisfeita. Agora preciso reformar esse. E a obra vai crescendo. E você para e pensa assim. Eu não sabia ideia de que isso ia transformar em uma coisa tão grande. Vai acontecer dois filhos com você? Você começar a fazer algo tão pequeno. E de repente ele alcança uma dimensão na sua vida que você fica. Eu não sabia que ideia. Deixa eu falar algo para você pensar nesta noite. Crescer faz parte. Fala comigo assim. Crescer faz parte. Crescer faz parte. Crescer faz parte. Crescer é algo natural. E naturalmente acertado. Não é mesmo? Tudo que está vivo cresce. 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 Porque o problema é crescer sem se corromper à medida que você vai crescendo. Porque crescendo o mundo cresce. Mas são tantas coisas nas nossas voltas que se a gente deixar a gente se corrompe. Então eu não sei se você conseguiria responder essa pergunta para mim. Como saber isso? Qual é a igreja que você gostaria de deixar para as próximas gerações? Ou então você se faz a seguinte pergunta. Qual é a igreja que estou sendo? Porque eu vou falar algo assim que Deus colocou no meu coração. Pode ser para mim. Mas pode ser para você que está aí. Tá? Pessoas estão olhando você. Pessoas estão ouvindo você. Talvez você pense que não. Mas as pessoas estão te observando. As pessoas querem o que você tem. Mesmo que você possa pensar que você não tem nada. Mas as pessoas estão te observando e querem isso que você tem. Então, onde a sua vida vai levar essas pessoas? Amém? Eu estava com a minha palavra pronta. Deus já tinha me dado a palavra. E ele veio com isso. Com essa parte. Dá a palavra para pensar? Onde a sua vida vai levar as pessoas que te observam? É uma pergunta. Fala assim. Bom recado. Amém? Então, abre só a Bíblia comigo. Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33, 13 a 15. Êxodo. Está lá no começo da Bíblia. Tá? Gênesis. Êxodo. Então, vou começar. Ele fica pertinho. Acho que você já achou. Agora, pois, se tenho achado graça dos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho e conheci-te-ei, para que ache graça dos teus olhos e considera que essa nação é teu povo, disse, pois, irá me apresentar contigo para te fazer descansar. Então, lhe disse, se tu mesmo não sois conosco, não nos faça suplicativo. Amém? Fala comigo assim, ó. Não perca a presença de Deus. Não perca a presença de Deus. Se você tem alguém do seu lado, vira para ele e fala assim, não perca a presença de Deus. Não perca a presença de Deus. Amém? Nesse texto aqui, no contexto desse texto, nós vemos que Moisés estava passando por um período de crise. Vou fazer aqui, entre aspas, tá? Por quê? Moisés havia subido ao monte, tinha ficado lá uns 40 dias, Deus deu para ele as tábuas com os dez mandamentos e as tábuas da lei. E, nesse tempo que Moisés ficou fora, o povo se corrompeu. O povo se corrompeu. O povo se corrompeu. Escreve os mandamentos ali, lança, destrói aquele viver, destrói aquelas tábuas, né? Fica indignado de uma tal maneira que se decepciona. Fala, se decepcionou. Se decepcionou. Nós vemos que, no contexto geral, se você for ler os contextos dessa palavra que eu li, nós vemos que Deus falou para Moisés assim, Moisés, eu vou fazer o povo, eu vou cumprir a minha promessa na vida, que eu fiz para esse povo, que eu fiz para vocês. Esse povo vai ajudar a terra que manda leite e mel. Mas, eu vou mandar o monte, eu vou dar o livramento, vocês não vão ter compreendido, vocês vão convitar. Mas, eu não estarei com vocês. Para muitos, fala assim, para muitos, essa promessa era suficiente. Para muitos, essa promessa era suficiente. Por quê? Deus prometeu que ia ficar tudo bem. Ó, a terra tá lá, a terra tem gigante, a terra tem gente brava, a terra mora na leite e mel, mas eu vou fazer vocês conquistar. Eu vou dar o livramento e vocês vão chegar lá. Mas, aí, nós vemos que Moisés faz essa oração que tá nesse verso. Se a tua presença não for comigo, não me faça subir deste lugar. Nós vemos, em todo esse contexto, depois que tudo que Moisés tinha vivenciado, nós vemos que tudo depois que o povo tinha vivenciado, Deus tinha atravessado o mar vermelho, Deus mandou o Maná, Deus mandou o Moisés tocar na rocha e saiu água, a rocha se encendeu e saiu água, né? Ele ainda, ele ainda não... Mas, aí, ele tinha entendimento que não importava tudo isso que tinha acontecido, tudo isso que tinha passado, se a presença de Deus não tivesse com ele, seria impossível caminhar, seria impossível avançar, seria impossível vencer, seria impossível avançar a promessa. Moisés, ele podia se sentir no tal, se sentir no tal. Porque o nome de Moisés ficou conhecido. As nações temiam o povo judeu, o povo hebreu, por tudo que Deus estava fazendo, por onde eles passavam, se tinha um povo que se levantava, eles venciam. Então, o nome de Moisés era conhecido. Então, nós vimos que a cada conquista, a cada milagre, a cada vitória, a certeza que, sem a presença de Deus, não é sempre certeza, que sem a presença de Deus, nada valia a pena. Sem a presença de Deus, nada, não adiantaria conquistar nada. Porque Deus precisa ser o nosso tudo. Deus precisa ser o princípio de tudo. Então, não importa o que você vai alcançar, o que você vai ter, se Deus não for nosso tudo no altar eterno. Você vai lá no altar eterno novamente? Agora, Senhor, mais uma vez. Sinta a presença do Senhor. Sinta o Espírito Santo te envolver. Sinta o Espírito Santo te envolver. E nos dourar. Sinta o Espírito Santo. Sinta o Espírito Santo. Amém? Escolhido os segredos que tenho pra você Mas sobre seu coração e que desejo de adorar Foi pensando então que decidi me rever E mostraram que eu sou Deus Para uma vida de vitória e de pontilhas Escudo o que eu vou lhe dizer Enquanto eu for sua prioridade Pode vir o que me é Pode também contar comigo Seja lá para o que você Pode acreditar Se eu quiser que eu estiver contigo Eu vou te dar Mas você não será de ti Só de seu Deus Sem dúvida Eu vou morrer Eu não lirrei De referência de uma minha parede Se eu não morrer É uma pessoa mais certa É uma pessoa mais certa É uma pessoa de Deus Eu vou me levar da tua vida Aleluia Aleluia Senhor An zar Adeus! Sua prioridade pode vir o que vier Pode também comprar por mim Seja lá para o que for Me cairão ao seu lado Me desvio ao seu mais legal Cada seu será artigo Verão e pagamento Sou eu seu Deus Se deixar em uma volta longa pra você Eu amarei de preferência De não ter parente Só pra você Sou o Deus da sua filha Sou o Deus da sua filha E vencerá sentar na mesa Enquanto jurar Enquanto jurar Enquanto jurar Enquanto jurar Enquanto jurar Pode também comprar por mim Seja lá para o que for Me cairão ao seu lado Me desvio ao seu direito Mas você não gerar De não ter parente Só pra você Sou eu seu Deus Se deixar em uma volta longa pra você Eu amarei de preferência De não ter parente Só pra você Sou o Deus da sua filha Sou o Deus da sua filha Ninguém me cairá sentar na mesa Mais eu cairão ao seu lado Com o meu Deus da sua filha Mas você não ganha É o meu Deus da sua filha E euenf Tangirão ao seu lado Que o meu Deus da minha filha Que a gente me cairá sentar na mesa Que o meu Deus da sua filha Moisés, ele reconhecia a soberania de Deus em tudo. Pode sentar. Ele sabia que ele era o que era por causa de Deus na sua vida. Ele sabia que era por causa da mão forte do Senhor que ele fazia o que fazia. Que era a mão do Senhor sustentando o seu chamado. Que era a mão do Senhor sustentando a sua missão. Que era a mão do Senhor agindo nas suas causas. Moisés sabia que seria impossível alcançar as promessas de Deus. Se Deus não fosse a prioridade. Se Deus não fosse com ele em tudo, seria possível alcançar. Israel era um povo bestimado. Israel era um povo futurão. Então se não fosse o Senhor na vida de Moisés, não teria como. Deus falou para Moisés assim, Moisés. Você vai alcançar, o povo vai entrar na terra. Mas eu não estarei no meio do povo, senão eu destruí esse povo. Quando o povo sobe dito, o povo ficou apavorado. Imagina-se que Moisés era responsável por mais de 3 milhões de pessoas. Entre elas crianças. Você tem noção, você consegue imaginar como seria gerenciar isso tudo. 3 milhões de pessoas num deserto, sem uma estrutura. No entanto, Moisés não se preocupava com isso. O que é que eu vou dar de comer para esse povo? Ai, tem uma família toda doente. Tem uma epidemia em Marraial. Ele não se preocupava com isso. A única preocupação de Moisés, sua única preocupação, era ter a presença de Deus com ele. Ele falava assim, eu preciso ter a presença de Deus na minha vida. Essa precisa ser minha única preocupação. Sabe o que isso significava? Moisés estava dizendo, se o Senhor não estiver comigo, eu não quero terra que manda leite mero. Se o Senhor não estiver comigo, eu não quero paz e prosperidade que eu vou ter naquela terra. Se o Senhor não estiver comigo, eu não quero nada disso. Porque para mim, o mais importante é a presença. Se tua presença, o Senhor, não for comigo, nada mais importa. Essa é a preocupação de Moisés. Essa tem que ser a nossa principal preocupação. Senhor, se eu não estiver na sua presença, não importa eu ter um emprego de sonhos. Não importa eu ter riquezas. Não importa eu ter bens. Se eu não tiver a sua presença, nada mais importa. É a presença de Deus que eu quero me enxergar. Então, que nesta noite nós possamos atrair a presença de Deus. Por isso que essa palavra está sendo diferente. Coloca de pé mais uma vez. Atraia mais a presença de Deus na sua vida. Atraia mais o Senhor. Grite se preciso for. Clame a Ele. Mas atraia a presença de Deus. Aleluia! Glória, 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 glória. Aleluia! Oh, Santo, Santo, Santo! Oh, aleluia, aleluia! Aleluia! Eu me rasgo Por inteiro Faço tudo Mas bem novamente Eu me rasgo Na minha frente Mas peço que Tua presença Alguém Amém Amém Amém. 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 com a saúde quando as pessoas estão preocupadas que se vão ou se ficam faça como a ideia faça como ele fez, já te nega o pôno se a tua presença não for comigo não nos faça sair deste lugar se a tua presença não for comigo se eu não recupero aqui porque a tua presença é mais importante do que tudo nós precisamos entender que nós precisamos gastar tempo com aquilo que é prioridade oração ainda é prioridade jejum ainda é prioridade meditação da palavra ainda é prioridade ansiar pela presença de Deus ainda é prioridade eu queria falar uma coisa pra vocês eu não sei se você sabe se você não sabe mas eu queria te dar um esclarecimento aqui nesta noite a porta continua estreita Mateus 11 do outro e liga assim o reino dos céus é tomado por esforço e só se apoderam nele para que eles se esforçam entende essa palavra? hoje em dia tem sido pregado um evangelho muito fácil um evangelho que não precisa de esforço um evangelho sem sacrifício sem santidade um evangelho sem temor esse evangelho não nos enche da glória de Deus esse evangelho que se tem vendido aí nos afasta cada vez mais de Deus esse evangelho da porta larga diz que tudo pode tudo é permitido Deus é amor Deus é Deus de amor Deus perdoa esse evangelho que se vende hoje em dia tem nos afastado de Deus fala tem nos afastado de Deus por isso que precisamos aprender a sentir o peso da glória escola tem que ter mais uma vez se você está sentindo a presença de Deus não cesse de glorificar a Deus não cesse de adorar ao Senhor porque nessa noite o peso da glória está nos esmagando está mostrando que jovem carnal não é nada que precisamos nos encher da glória o Deus adora o Senhor 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 amém 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 Que o Deus manifesta o seu poder Revela o peso, a glória e a glória Vem com o peso, a glória e a glória Vou ao rio divino aqui Que a verdade do teu bem ouvei em mim É seu Senhor, é que você siga o peso da glória de Deus Pra que você veja com a raiva o teu peso nessa glória E você queira mais, mais Aveu! Parabéns em ti, oh pai! Sáочка, é o péssimo Aveu! Aleluia! Espírito doido progresso Vem com o peso, o sérgio Amém. 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 Se a minha vista é agora, eu não enxergo o relógio, não. Você quer um conselho nessa noite? Só vá da presença de Deus contigo. Só vá se Deus te dá a honra de marcha. Só vá se a glória de Deus te acompanhar, se a presença de Deus te acompanhar. E se Ele disser que estará contigo, não tenha medo. Pode se ter mar vermelho à sua frente, pode ter egípcio, pode ter muralha, pode ter o que for. Se Deus mandou você ir, caminha, que Ele vai fazer a parte dEle. Você faz a sua caminha, acredita, confia. se Deus não abrir um rádio vai fazer você caminhar, vai fazer você voar. Deus vai dar o ligamento, Deus vai dar a direção. Você precisa só acreditar. Então, como que tem sido a sua vida? Pensa, como tem sido a sua vida? Você quer a terra que manda leite e mel? Ou você quer a presença do Senhor? Você deseja as bênçãos que Deus tem? Ou você quer a presença do Deus que dá as bênçãos? Você pode ter tudo nessa vida. Você pode ser a pessoa mais próspera. Você pode ser a pessoa mais influente. Mas, se você não tiver a presença de Deus, você não tem nada. Ela não tem nada. A presença de Deus não estiver contigo. Não há esperança. Não há plenitude. Não há nada. Então, não busque prosperidade. Busque a presença de Deus. Santifique-se. Jejue. Olhe. Consagre-se a Ele. A presença de Deus é tudo. Não perca a presença de Deus. Não se entregue aos bezerros de ouro que a internet te dá. Que a vida te dá. Não se entregue aos bezerros de ouro que a televisão te mostra. Que os amigos te conduz. Se entregue à presença de Deus. Queira a presença de Deus. Tantas coisas nos tiram da presença de Deus. Tantas coisas. Fazem extinguir a glória de Deus em nós. Amigos nos afastam de Deus. Relacionamentos nos afastam de Deus. Pessoas nos afastam de Deus. As circunstâncias nos afastam de Deus. Mas se a nossa prioridade for o Senhor. Nada. Nem ninguém. Vai nos afastar da presença de Deus. Amém? Eu queria te dar três lições rapidinho. Para você atrair a presença de Deus na sua vida. Muito fácil de decorar. Primeiro. Valorize a presença de Deus. Segundo. Deseje a presença de Deus. E terceiro. Tenha fome e sede da presença de Deus. Amém? É fácil. É muito fácil atrair a presença de Deus. Você pode falar assim. Passora Sandra. Quem eu sou para atrair a presença de Deus? Que vida eu tive para querer a presença de Deus? Eu queria contar uma história para você. uma coisa muito rapidinha para você entender. O maior exército que Israel já teve. Foi feito de homens que ninguém queria. Fala assim. Homens que ninguém queria. Homens que ninguém queria. E transformou-os em guerreiros valentes. Amém? Trinta e sete homens. Mais ou menos. Trinta e sete homens. Trinta e sete homens. A maior arma bélica. Se eu posso falar assim. A maior arma bélica já conhecida em Israel. Foi formada por esses homens. Se tinha uma batalha difícil. Eles estavam à frente do exército. Se tinha algo impossível. Eles estavam à frente. Eles ficaram muito conhecidos. Davi. Ele usou um capítulo inteiro. De um livro da Bíblia. Para falar desses homens. Davi não falou de reis. Davi não falou de governos. Davi não falou de nada. Davi falou desses valentes. Homens que ninguém queria. E que estavam com ele no mesmo propósito. Fala no mesmo propósito. No mesmo propósito. E quando Davi finalmente chegou ao trono. Ele não deixou aqueles homens na caverna. Ele trouxe para junto de si. Homens que estavam marginalizados. Homens que estavam jogados no meio do caminho. Cheios de problemas. Achavam que não eram mais dignos da glória de Deus. Mas foram despertados. E a Davi se levantou um grande exército. Que até hoje é mencionado. Que até hoje é conhecido. E nesta noite. Deus quer levantar você. Deus quer me levantar. Você entende o que Deus está falando com você? Esse trecho aqui. Está específico para alguém. Fala assim. Específico para alguém. Olha para o lado assim. Pergunta assim. É para você? É para você. Deus não mudou vários trechos. Para alguém. O maior exército ficou muito conhecido. Homens que inventeriam. Homens que foram despertados pela sociedade. Deus nos deu primeiramente. Amém? Para eu recebo o Senhor. Amém. Então que a partir de hoje. Possamos valorizar. Que possamos buscar a presença de Deus. Que a partir de hoje. Nada vem nos impedir de buscar a presença de Deus. Porque Deus quer derramar o sobrenatural na tua vida. Quando você sentir realmente o peso da glória de Deus. Você vai sentir saudade quando você estiver fora dessa presença. Você vai sentir falta dessa presença. Porque uma vez que você já entrou lá. Uma vez que você já participou lá. Sempre é outro lugar. Porque a presença de Deus é tudo o que você precisa. A presença de Deus é tudo o que vai te completar. É a presença de Deus que vai te atrair cada vez mais para o Senhor. Amém. 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 A palavra mais dita na presença de Deus é me perdoa, porque é impossível você estar na presença de Deus e não enxergar suas misérias, não enxergar os seus pecados, não enxergar o quanto indigno você é. Então o que mais Deus ouve na presença é me perdoa, Pai. Na presença de Deus você se rasga, na presença de Deus você grita. Você entende isso? Na presença de Deus você grita. Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Na presença de Deus você grita, Pai, é isso que é aqui. Dá-me da Tua presença, Senhor. Enche-me de ti, ó Deus. Que a Tua presença venha me limpar, que a Tua presença venha me transformar, que a Tua presença, Senhor, vem fazer de mim aquilo que o Senhor sonha de mim, ó Pai. Na presença de Deus não tem como você esconder. Quando Isaías viu a glória de Deus, vem e grita, ai de mim. Porque sou homem de lábios e furos e os meus olhos viam a Tua glória. Quando você confessa o seu pecado na presença de Deus, Deus vem e te limpa. Quando o Isaías viu a ai de mim, na mesma hora que eu me envio o anjo, pego uma paz no altar e torno os lábios. E os lábios são purificados. Agora vai falar a Palavra de Deus. Agora vai unificar a Deus. Porque quando você confessa o seu pecado, Deus te limpa. Porque quando você me diz, pecador, Deus tem misericórdia de ti. Aquele que encorre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Porque na presença de Deus, sai essa abundância de misericórdia. Deus não quer condenar. Deus quer trazer para o junto de si. Deus quer encher da glória. Você entende aí? Que é o perdão de Deus que estara. É o perdão de Deus que restaura. Esperamos o perdão de Deus. Deixa Deus te ouvir nesta noite. Quando atraímos a presença de Deus, isso gera em nós arrependimento. Não queremos mais ser como somos. Não queremos mais cometer os mesmos erros. Queremos ser melhores. Queremos que a glória de Deus se manifeste em nós. E queremos glorificar a Deus através de nossas vidas. Aleluia. Não tenha vergonha de dizer, Senhor, eu perdi a tua presença. Senhor, enche-me da tua presença. Não tenha vergonha de clamar. Eu preciso dessa presença, Pai. Eu preciso dessa presença, Pai. Clame pela presença. Anseia a presença. Deseja a presença. Talvez nesta semana, no seu grupo café, você não vai nem puxar a palavra. Vocês vão se ajoelhar e vão só buscar a presença de Deus. Talvez nesta semana, no seu grupo, nós não vamos ter palavra. Nós só vamos nos ajoelhar e buscar a presença de Deus. Porque a presença de Deus que vai fazer de nós, se eles que vão morar no céu, adoradores do grande eu sou. Então, clame a presença de Deus. Que possamos fazer um grupo pra Ele. Não um grupo pra mim, aonde o louvor? Não porque eu goste desses louvores. Esses louvores não me agradam. Mas o louvor é pra Deus. Porque dele, por Ele, e para Ele não pode nada a coisa. O louvor é pra Deus. a sua vida é pra Deus entenda isso enquanto você não entender que todas as coisas estão pra Ele você não se mentirá completo na causa do Senhor enquanto você não entender enquanto você não se confessar Senhor eu careço de Ti eu careço da Tua presença você não vai mentir a plenitude da presença de Deus então você entrega a presença de Deus entrega a presença de Deus Senhor Deus use o Deus da glória de Deus não olhe para os outros não olhe para dentro de você olhe para o que tem de Deus dentro de você o que tem de Deus eu vou para o Senhor abacuça e mais capôs e diga assim pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor como a terra sobra em um mar todos que dentro de você o que tem de Deus se encher a glória se encher o peso nessa glória e não negocie a glória de Deus não negocie a presença de Deus na sua vida a pessoa que não se ama a presença de Deus por caminhos ocultos não negocie a presença de Deus é preciosa demais a presença de Deus é uma sura dele então você não pode negociar algo que não nos pertence busque busque a presença de Deus se arrependa diante da presença de Deus e veja o que Deus vai fazer na sua vida esse despertado é guerreiro para te confrontar como está na sua vida pequenas coisas estão tirando a presença de Deus não são grandes coisas pequenas coisas vão se acumulando os que vão roubando a presença de Deus vai atafando a presença de Deus você entende isso? então a glória do Senhor a glória do Senhor cai em nome de Jesus a Deus não queremos não queremos negociar com a tua glória Pai, não queremos negociar a Deus aquilo que não nos pertence mas nos encha dessa tua nova presença Pai, não suportamos viver neste mundo sem a tua presença Deus, não suportamos oh Pai este mundo sem a tua presença não for conosco não conseguimos caminhar mas se a tua presença não tivermos conduzido então tenha misericórdia de nome de Deus se temos oh Pai apastado da tua presença nos encendeia nesta noite nos encendeia nesta noite Pai nos encendeia santo, 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 santo santo, santo, santo oh glória, glória, glória oh Deus se derrame diante do Senhor na história oh Pai querido a casa é sua o Senhor o Senhor o Senhor não se perguntei a palavra sem essa, Senhor na casa é tua o Senhor o Senhor não se perguntei a palavra 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 Se bater no templo, esta presença, que atraia, está perdendo a você, mesmo na frente. Se bater no templo, esta presença, que atraia, está perdendo a você, mesmo na frente. Se bater no templo, esta presença, que atraia, está perdendo a você, mesmo na frente. Se bater no templo, esta presença, que atraia, está perdendo a você, mesmo na frente. Se bater no templo, esta presença, que atraia, está perdendo a você, mesmo na frente. Se bater no templo, esta presença, que atraia, está perdendo a você, mesmo na frente. Esta presença, que atraia, está perdendo a você, mesmo na frente. Se bater no templo, esta presença, que atraia, está perdendo a você, mesmo na frente. Se bater no templo, esta presença, que atraia, está perdendo a você, mesmo na frente. Que Deus me enxerga Vem ser sincora Vem ser sincora Amor é sincora A tua reza Que Deus me enxerga Vem me sentirá Vem me sentirá Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Vem me sentirá 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 Aleluia Vem me sentirá Aleluia 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 Obrigada Deus Aleluia Obrigada Jesus Obrigada Espírito Santo Deus Senhor Aleluia Obrigada Pai Deus Senhor Senhor Que nos enche Pai querido Que jamais venhamos nos desafiar De ti Que a cada dia possamos querer a tua presença Mais e mais Aleluia 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 Deus Aleluia 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 O desejo de te devorar Vem ser E me destaca Todos os dias Só para te dar O desejo O desejo E me destaca Todos os dias E me destaca As frentinhas E me destaca Todos os dias Sem as frentinhas Com o desejo Em ninguém O desejo O desejo O desejo Vem ser Abre a quente Vem estar sem mão, Senhor. Vem estar portando aqui perto, Pai. Cada vez está cadendo comigo. Não, Pai. Cada vez nos criados. Senhor, eu quero que os meus olhos pegam o rio do primeiro amor. Não, Pai. Senhor, eu quero que os meus olhos e a presença eu já te partiu. Amém. 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 É isso que você quer! É isso que você quer ir! É isso que você quer ir! É isso que você quer ir! É isso que você quer... Que o que quer ir a dar Quando você pode ganhar Sobe a dia para você, Teu Deus sei, teu amor é ti, Uma essência, Deus já te partiu cuidar. E vencerá, vencerá, vencerá Que o que descarra, quando surgirá Sobra de água, vencerá Você, seu bom perfume Em essência, Deus é um partido Foi na vida Aleluia! Amém! 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 Vem, eu tomo teu lugar Vem, eu vi na ponta Dono de louvor Entrego a ti, Senhor Meu Deus Guarda o meu coração Teu jardim particular Vem, eu tomo teu coração Pra que eu possa reivindicar o mar Vem, eu vou ficar olhando pra ti Pra me encerrar, não precisa terminar Não é? Uma palavra de Jó Muito linda de você, Jó 42 Que eu te conhecia de ouvir falar Mas agora, os meus olhos Te veram, meu irmão Que você possa ter essa experiência com Deus A conhecer Deus Não só se afastar Porque Deus diz que Não há um que veja fácil E sobreviva Mas que você possa Aprender com o peso dessa glória Que você possa desejar E vivenciar essa presença gloriosa de Deus Que você possa clamar a cada dia Que você possa clamar a cada dia Pra essa presença de Deus Não só aqui Mas em sua casa Onde você estiver E essa presença te acompanha a cada dia Ah, muito obrigado, Deus Pelo derramar a tua presença E pela tua glória e manifesta neste lugar Por cada milagre que o Senhor realizou Por cada reino novo, Senhor Por cada cura, Deus Santo Por cada libertação Por cada restauração Nós te louvamos, ó Deus Porque o Senhor é Deus em nossas vidas Porque é o Senhor que tem nos atraído a ti, Senhor Tem nos mantido em ti com cordas de amor Nós te louvamos por isso, Pai E muito obrigada Por cada mulher aqui nesta noite Por cada guerreira de esperta E a partir de hoje estará atenta a tua voz Muito obrigada, Senhor Te louvamos em nome de Jesus Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça o seu rosto Respondecer sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor sobre ti Levante o rosto E te dê atrás E tudo que for Perfeito, bom e agradável Que seja aquilo que seja na tua vida Que o Senhor te prospere em tudo que você for fazer E que a presença de Deus Se resplandeça Na tua face Que o mundo veja Este brilho precioso Este brilho poderoso em tua vida Eu te abençoo em nome de Jesus Aleluia Aleluia Amém 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 E aí